Alguma vez você parou para pensar o que é realmente a pobreza? A pobreza é muito mais do que a falta de recursos. Implica má nutrição, falta de acesso à educação e outros serviços básicos, discriminação, milhares de aspectos. No mundo, podemos encontrar alguns dados assustadores, como uma de cada quatro crianças menores de cinco anos ainda não tem a altura correta para a sua idade. Há muitas pessoas que ainda vivem na extrema pobreza, ou seja, com muito pouco dinheiro por dia. Temos uma meta que está ao alcance das nossas mãos e que com a sua ajuda é possível conseguir que no ano 2030 a extrema pobreza esteja completamente erradicada. Queremos garantir que no futuro todos os homens e mulheres tenham os mesmos direitos para acessar os serviços básicos. Queremos apelar à cooperação para o desenvolvimento, com ações e políticas de erradicação da pobreza. Vamos consegui-lo. Com você é possível. Obrigado.